Olá amigos, eu aqui pra cantar esse clássico Aprendita, música do Novo Som, autoria de Leonica, poeta. Cantei muito essa canção na década de 90, inclusive ele é tão parado de banda e eu quero oferecer uma guitarrinha estadinha no meu blog, que é um pouco muito lindo. Valeu a dia de guitarra, essa vai acontecer. Vamos cantar. Tem uma letra longíssima, uma mensagem importante pra sua vida. Vamos cantar, gente? Rei, eu fico assim, solidão não vai trazer a solução, o teu som é real. Não, não há razão pra ter morado e ver tão triste assim. Sabe por quê? Existe alguém que sofreu em seu lugar, acredita, ele é a vida. O nome dele é Jesus, salveuia. Não, não estou aqui pra fazer a sua cabeça, mas pra dizer que nem tudo se perdeu. Porque acredita, existe um Deus, ele vai lhe estender a mão, te abraçar e acalmar o meu coração. Ele vai te levantar do chão, estará para sempre ao teu lado. Mas acredita nesse amor maior, e sofreu até morrer pra lhe salvar. Lembrando que não tem problema. E com vocês é de guitarra Vai Edinho Que sonho de guitarra do meu Aleluia Mouve a Deus com a guitarra Mouve a Deus com as vozes Tudo que tem fôlego, meu Deus é o Senhor Aleluia Ele vai Estender a mão Te abraçar E acalmar o teu coração Ele vai Te levantar do chão Estará Para sempre ao teu lado Mas acredita Nesse amor maior Que sofreu Até morrer Para lhe salvar Aleluia Deus te abençoe com essa canção Valeu gente Obrigado Obrigado Obrigado.